O que é a colinha? Uma colinha é uma pergunta para eu não esquecer, eu anotei. Ah, ok. O Ricardo mandou uma pergunta, como foi produzir a Maria Capri, que fez sucesso no Brasil? Como foi produzi-la e você ainda tem contato com ela? Perdi contato, sei o que faz com ela, sei que não quer cantar nesse momento. Ela é uma pessoa maravilhosa, inteligente, super talentosa, muito séria. Assim que nesse sentido eu me sinto muito perto dela. Eu sou bastante séria, eu não sou louca. E um talento incrível, é uma pessoa maravilhosa. Então foi só um prazer. Olha, Ricardo, a tua pergunta está respondendo. Música 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 Música